Olá amigos do YouTube, tudo jóia? Estamos de volta aí com mais um vídeo, no local que nós já viemos, estamos de volta hoje para a gente fazer uma outra área. O detetor já está ali a posto, o local está aí, bora com a gente nessa caçada? Isso daí como casarão de José Joaquim Brevis, um casarão que foi doado aí pelo Barão de Piraí, se eu não me recordo, em 1851, é isso mesmo? Coloca aí, se você conhece essa história aí, coloca aí nos comentários, escreve aí para a gente. E hoje nós estamos indo aí fazer esse detetorismo. Claro, lá nas ruínas nós não vamos, embora lá não seja tombado pelo IPHAN, mas, pela ética, não vamos passar lá dentro. Mas nessa área aqui fora, que era uma área de lazer, que era o terreiro da fazenda, aí a gente pode estar passando numa boa aqui. Inclusive isso aqui já foi utilizado de áreas de algumas festas, alguns eventos, inclusive é onde eu estou aqui, é onde o pessoal costumava ficar dançando, tocando. É onde eu estou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fizemos uns achados legais aqui e hoje nós estamos de volta nessa fazenda aqui. Olha, eu não vou passar em área que eu já passei, tá? Fiz mesmo aqui a área que ainda não tinha passado, tá? Vamos lá. 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 Um aro. Um aro de relógio. Porra, bacana, hein? Perderam um relógio aí. Vamos lá. 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 Um vejá. Um sinalzinho bom aqui, gente. Um sinalzinho bom aqui. Um sinalzinho bom aqui. Vou colocar a localização dos meninos. Um pedaço de uma maçaneta, pensando em uma manete de freio de bicicleta, ficou legal. Vamos lá. Esse aqui é clássico, né, galerinha? Ir para uma caçada e não achar uma dessa daqui ou um lacre é como não ter ido caçar, né? Como ter ficado em casa. É pessoal, detectorismo raiz é isso aí, já falei, tem um monte de canal aí falando e eu vou falar aqui também, detectorismo raiz é isso aí. Tem dia que a gente acha coisa legal, tem dia que a gente não acha nada, tem dia que só acha as cangalhas mesmo, os lixos. E isso é o detectorismo raiz, é o nosso hobby. Tem dia que a gente vem, que a gente se prepara e leva latinha, leva lixo. Mas o lado bom da coisa é que o detectorismo, a gente consegue retirar do solo coisas que levariam aí centenas de anos, décadas, até centenas de anos para se decompor. Principalmente é o caso dos metais, alguns metais, né, com certeza. Então a gente, né, bem ou mal, no detectorismo a gente consegue fazer essa retirada, né, desses materiais aí. Mais um sinalzinho ali, vamos que vamos galera, vamos perder tempo não, vamos perder tempo não, que a caçada de hoje está legal. As coisinhas bacaninhas, diferentes, e no lugar que a gente veio, né. Deve ter algum prego, alguma coisa nessa pedra, embora tenha sinal ali também. Essa pedra aqui tem um ferrinho nela ali, uma pedra de cimento, tem alguma coisa. E aqui também está dando outro sinalzinho, pode ser uma outra pedra igual a ela. Vocês até desculpem aí, porque às vezes a filmagem sai fora aí, treme um pouquinho, mas sabe como é que é? Enquanto nós não temos ainda aí o suporte, né, da câmera. Então a câmera na mão, uma mão para filmar, a outra para passar o detector, para cavucar, pegar pin-pointer. Opa, batinho alguma coisa aqui, mas é uma raiz. Aqui é uma raiz. Pedaço de vergalhão. Viu? Como é que a gente tira do solo? Não é um achado de valor, mas tem valor sentimental, tem o valor ambiental também. Na verdade, quantos anos isso aqui iria se decompor aí? Então, pessoal, voltando aí a mais um sinalzinho. Legal. Mais um sinalzinho para nós aí. Mais um sinalzinho para nós aí. Agora começou aqui os achadinhos. Não tão raso assim. Mas eu já consegui localizar. É uma moedinha de R$0,25. R$0,25 de 2007. Legal, galera. Bacana. Moedinha. Bota o barulhinho aí. E colado ali, ó, tem outro sinal. Vamos lá também. Será que é outra moedinha? Pode ser, né? As moedas caem juntas, né? Cai mais de uma. Ah, olha lá. O que é isso? As moedas caem juntas. Pfff! Vamos lá. Mais uma, cinco centavos de noventa e quatro, bacana, mais uma moedinha aí. E é isso mesmo galera, trinta centavos nesse lugarzinho aqui, bacana. E aí 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 é interessante pessoal pessoal tudo jóia vamos lá para os nossos achados vamos lá começar por essa essa peça de ferro que era uma ponteira né de ferro mas ela tá deteriorando só dela vinha ali no saquinho ela tá se desmanchando já nesse pedaço de vergalhão é essa manete aqui que é uma manete de freio de moto uma manetezinha de freio ou embreagem uma tampinha de alumínio esses né os lacres a lata hoje eu trouxe para mostrar para não dizer que não abandono lá tampinha de cerveja é esse aro de relógio olha só que legal um aro cara eu olhei em volta lá o relógio não tava não perderam que foi o aro mesmo do relógio aí um cravo provavelmente de ferradura né tampinha 5 centavos de 94 é duas coisas que eu vou chamar atenção primeiro essa moedinha aqui reparem só uma coisa essa moedinha de 25 centavos eu vou virar na mesma posição e olha só ela tem um reverso ou seja ela ela não tem só o valor de 25 centavos tem que olhar na tabelinha lá da numismática para poder a gente né ver esse reverso aqui a direita né para ver como é que quanto que é o valorzinho dela aí tá e essa daqui essa daqui gente uma moeda né era um puro a princípio eu pensei que deixa eu colocar aqui no sol é a princípio eu coloquei no puxador né achei que fosse um puxador e tal mas não era de repente eu identifiquei isso aqui ó tá vendo réis é eu olhei direitinho pesquisei do lado de cá ela encraquelada né a gente vê que tem todo o aspecto de uma moeda agora tá um pouquinho côncava tá vendo tem as marcações e as laterais e aqui ó um é o brasil tá vendo aqui em cima identificando como vocês podem ver no vídeo aí ó ao lado uma moeda de 1000 réis furada lembrando que o local lá passou por uma incêndio né então tudo isso também a gente tem que contar é eu tentei limpar ali ao máximo tá não esfreguei demais ali para não fazer nenhuma nenhum dano nela né mas eu já consegui identificar ali uma moedinha de mil réis tá como vocês viram nas imagens então esses foram os nossos achados de hoje os achados super legais aí do casarão ó essa moedinha aqui e o reverso ali da moedinha de 25 centavos já vale o seu joinha hein já vale o seu joinha e se inscrever no canal aí porque nossas aventuras vão trazer surpresas como essas a jóia fechando aí com mil réis aí valeu gente olá pessoal foi mais uma caçada de hoje uma caçadinha aí bacana no lugar que nós já tivemos nesse casarão incrível que eu vou mostrar aqui para vocês é claro nós fizemos na parte do terreiro não fizemos lá dentro das ruínas eu vou estar mostrando para vocês falando um pouquinho da história desse casarão aí tá aproveita aqui para mandar os alôs alô vai para o van detectorismo e aventura alô van aquele abraço relação também para o detectorismo pesca e aventura mailsson detectorismo história detectorismo rdp josé cipriano canal 95 numismática é detectorismo radical meu amigo barão e dj guilherme também são os detectoristas aí junto com a gente aí dá uma força no canal da galera aí também tá gostou deixa seu like e agora vai valer o seu like aí eu vou fazer uma filmagem zinha dessa fazenda espetacular contando um pouquinho a história para vocês tá bem as ruínas do casarão a casa do senhor comendador josé de souza breves na sua fazenda do pinheiro não é uma habitação vulgar da roça um palácio elegante e seria mesmo um suntuoso edifício em qualquer grande cidade situada sobre uma iminência domina um vasto anfiteatro de montanhas que a circunda e rever se por assim dizer nas águas do orgulhoso paraíba que poucas braças em frente murmurra seguindo o impulso de sua rápida correnteza um delicioso jardim se desdobra com um tapete de flores pelo pendor da colina sobre que está apresentada esta suntuosa habitação e dá-lhe um novo realce duas escadas laterais de mármore leva uma espaçosa varanda para onde deita a porta do salão de espera augusto emílio zaluar peregrinações pelas províncias de são paulo rio de janeiro 1860 1861 rio de janeiro 1862 vem vm dá um 11 11 o o e o Legenda Adriana Zanotto